Olá, meu nome é Maria Cristina, eu sou funcionária pública e moro em Teresina, que é o I. Bom, a vida toda, até bem pouco tempo atrás, eu vivia cercada por crenças limitantes, medos os mais variados possíveis, baixa autoestima e a minha vida não estava nada bem. Eu tinha vários problemas de saúde, entre eles diabetes, problemas gástricos, um casamento de 28 anos desmoronando, a vida financeira é um verdadeiro caos. E foi nesse cenário que eu tive a grande oportunidade de fazer o curso de um salto quântico na mente. Nesse mesmo período, o curso foi transformador e nesse mesmo período eu tive a felicidade de participar juntamente com meu marido daquele que seria o maior evento, maior e melhor evento que eu já participei em toda minha vida, que foi o quarto simpósio de saúde quântica e qualidade de vida. E com os ensinamentos aprendidos no curso e no simpósio, nós demos um verdadeiro salto quântico na mente, literalmente. Nós mudamos a nossa alimentação, eu não tomo mais remédio para diabetes, as taxas estão normais, está tudo ok. E o meu casamento, ele vem melhorando a cada dia e nós temos certeza de que queremos continuar nossa caminhada juntos. Então está tudo bem. Essas mudanças, elas só foram possíveis a partir do curso, do que aprendi no curso e no simpósio. E eu não me vejo mais como vítima das circunstâncias do destino. Eu me vejo como o professor Alas costuma dizer, protagonista da minha própria história. Eu não me vejo mais como mero espectador. E acredito firmemente que a nossa realidade pode ser transformada a partir dos nossos pensamentos, aliados com os nossos sentimentos. estudos. Foi isso que eu aprendi no curso. Então, foi o primeiro passo. Eu tenho muita coisa para aprender ainda. Sei disso. Mas com esse primeiro passo que eu dei, muitas transformações já ocorreram na minha vida. E eu acredito que muita coisa boa ainda vai acontecer. Então, para você que está passando por momentos difíceis, está querendo uma vida melhor, o curso de um salto quântico na mente é uma grande opção. Uma excelente opção. Nesse método, você terá todas as ferramentas de que você precisa para melhorar a sua vida, para transformar a sua realidade. Então é isso. Professor Alas, gratidão imensa. Namastê. Tchau.